Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, muito animada que nosso quadro francês com música tá de volta e eu trouxe aqui pra vocês uma música que vocês pediram muito, que é a música do filme Ratatouille. Se você foi uma das pessoas que pediu essa música ou se você já ficou feliz que eu trouxe essa música aqui no canal ou que eu trouxe o quadro do francês com música de volta, já vai dando um joinha pra eu saber. Eu assisti o filme do Ratatouille de novo essa semana pra ficar fresquinho aqui na minha cabeça e basicamente ele conta a história de um rato, que é o Rémy, que sonha em ser cozinheiro. E óbvio que rato não combina com cozinha, né gente? Então vocês já viram a confusão. Eu achei muito delicado e muito gostoso de assistir o filme, então eu recomendo pra quem ainda não viu. Entrando na música, a música chama Le Feston e Le Feston em português significa o banquete. Então vamos parar aqui, gente. Nesse comecinho o que ela fala? Ela fala assim, Então, os sonhos dos amantes são como um bom vinho. Ou eles dão alegria, ou eles dão tristeza. Então, afabli par la fome, je suis malheureux. Então, enfraquecido pela fome, eu estou triste. Volant en chemin, tout ce que je peux. Então, roubando no caminho tudo que eu posso, car rien n'est gratuit dans la vie. Porque nada é gratuito na vida. L'espoir é um plat, trop vite consumé. L'espoir é um plat, trop vite consumé. Então, a esperança é um prato rapidamente consumido. A sotter le repas, je suis habitué. Então, a pular refeições, eu estou acostumado. Um ladrão, um ladrão solitário, triste a alimentar. Je suis amée, je ne peux pas réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. La vie. En je, si aimée, je ne peux pas réussir. Então, eu estou chateada que eu não consigo conseguir, né? Que eu não consigo vencer. Porque nada é gratuito nessa vida. Car rien n'est gratuit dans la vie. E quem viu o filme vai lembrar que a mensagem dessa música é muito parecida com a mensagem do filme. Que é pra gente não desistir dos nossos sonhos. Pra gente ir atrás, que batalhar muito duro, ser persistente, vai dar certo. Então, não desistir. Apesar de eu achar que essa mensagem tem um quê de meritocracia no fundo, né? Eu gosto, no final das contas, porque ela lembra da gente de sonhar, sabe? De querer outras coisas, de ir atrás, de sair da nossa zona de conforto e ir atrás dos nossos sonhos. Claro, como mostra no filme, sempre vai ter muitos desafios, muitos percalços, né? Que a gente não estava prevendo, mas que a gente tem que ser persistente pra ir atrás dos nossos sonhos. Gente, vamos parar aqui. Então, nunca ninguém vai me falar que la course aux étoiles, que o caminho até as estrelas, la course aux étoiles, o caminho até as estrelas, ça n'est pas pour moi. La course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. O caminho até as estrelas não é para mim. Laisse-moi vous émerveiller, então me deixe te encantar, et prends mon évol, e tomar meu voo, et nous allons enfin nous regaler. Que nós vamos finalmente nos deliciar. Então, é que ele tá falando, né? Do tipo, ninguém vai falar que eu não posso fazer isso, acredita em mim, deixa eu te encantar, que a gente vai se deliciar junto. Meio que assim, deixa os seus preconceitos pra lá, deixa eu mostrar o meu trabalho, que a gente vai aproveitar, vai colher bons frutos disso juntos. Então, aqui ele fala, la fête va enfin commencer, então a festa vai finalmente começar, sortez les bouteilles, finis les enuits. Então, peguem as garrafas e acabem com os problemas. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Eu visto a mesa da minha nova vida, né? Então, aqui é uma metáfora no sentido de eu começo a minha nova vida. Então, eu estou muito feliz com a ideia desse novo destino. Então, uma vida às escondidas e eu finalmente estou livre. Então, o banquete está no meu caminho. Gente, o quanto que essa música é fofa. Então, a música, o filme, é tudo muito legal, né? Fora essa questão da sanfona, né? Que lembra muito o Paris. Eu acho que essa música ajuda a construir a atmosfera do filme e te remeter a se imaginar que você está lá em Paris. Eu acho muito incrível isso. Eu adorei traduzir essa música aqui pra vocês. Eu acho a mensagem dela super legal, como eu já falei aqui antes. Se vocês gostaram desse vídeo e dessa tradução, deixa o joinha aqui pra eu saber. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve e deixa aqui nos comentários outras músicas pra eu traduzir aqui no quadro francês com música. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar outras músicas aparecendo aqui pra vocês, pra vocês escutarem e aprenderem junto comigo. Un gros bisou e à la prochaine!